Não te esqueço um minuto, o que sei, quem tu és. O Ipiranga é o berço do samba, porque através daqui do Ipiranga, onde tinha um dos grandes ritmistas, os grandes batuqueiros, grandes cantores, saíram daqui do Ipiranga. Samba do mestre Oscarzinho, carnavalesco que colocou o Ipiranga na passarela. Em desfiles de muita cor e agligorias. Aqui no Ipiranga tinha a academia de samba do Ipiranga, que era escola tradicional também, que era a academia de samba do Ipiranga do mestre Oscarzinho. Então, Oscarzinho é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que realmente representava a nossa comunidade aqui no Ipiranga. Sempre representou, uma pessoa muito honesta, muito direita. Ele trouxe o carnaval naquela época, era da Bambara do Campos Elísio, tinha o Acadêmico de Vila Paulista, embaixador dos Campos Elísio e Vila Virgínia. Mas no Ipiranga não tinha. Ele trouxe o carnaval para um local que, na realidade, é um bairro mais puro dos italianos, aquelas coisas. Ninguém falava em samba lá e ele trouxe lá e conseguiu formar uma boa escola de samba lá no Ipiranga. Quando eu entro na avenida, para desfilar, eu sinto uma emoção muito grande por ter e saber que leva o nome de Oscar Cardoso da Silva à passarela. Então, eu fico muito feliz e que eu não tenho como expressar a minha felicidade que eu tenho, que eu sinto. Bom, quando eu vejo a passarela com o nome do meu avô, tudo homenageado a ele, eu me sinto orgulhoso, né? Eu acho que quem não gostaria da pessoa da família ser homenageada? Da mais do meu avô, que é sempre homenageado, sempre, todos os anos, todo mundo nunca esquece dele. Todo lugar que a gente vai, passa, todo mundo lembra dele. Eu me sinto orgulhoso por ele. Ele dizia sempre assim, meu bem, o carnaval para mim é a coisa mais gratificante que eu tenho dentro de mim. Se um dia essa escola minha morrer, eu morro junto. Nossa, ele morria por causa de samba. Para ele, o carnaval era carnaval aqui e Deus no céu, sabe? Depois viria o resto. Mas o Ipiranga não é só o bairro berço da imigração italiana em Ribeirão Preto e Casa do Samba. É também o bairro do Palmeirinha. Bom, meu pai chegou no Palmeirinha já nos anos, no final dos anos 50, bem finalzinho, começo de 60. Ele e mais um colega, o José Fioravante Beton, que continuaram as atividades do clube, porque até então só tinha bailes nos domingos à tarde, para a meninada. Tinha mocinhas, né? E depois meu pai e o Beton entraram e aí continuou. Tinha baile à noite. Aqui nesse local foi uma escola. Tinha time de futebol, tinha um clube, né? Onde tinha seus associados. Frequentei a escola aí. Fiz o primário. Os meus quatro filhos fizeram o primário. Aí tinha campo de futebol, tinha o clube de futebol. Jogava, tinha... Disputava mesmo. Aí disputou escola de samba, disputou de tudo aí nesse salão. Palmeirinha é o nome famoso aí, né? Qualquer lugar de Ribeirão, se eu perguntar onde que é o Palmeirinha, qualquer um sabe. Quando jogava o Palmeirinha e o Ipiranga, aí era pega para capar mesmo. Saía briga, saía tudo. O bairro Ipiranga transita entre o moderno e o tradicional, mantendo entre seus moradores, filhos de quatro gerações, personagens de muitas histórias. Ah, eu sou... Eu gosto daqui, moro aqui já há uns 50 anos e eu gosto aqui da cidade, entendeu? O bairro Ipiranga. Fico muito feliz por ser desse bairro maravilhoso. Aqui eu aprendi a respeitar o próximo, os amigos, os mais velhos, os idosos, as crianças. Hoje eu sou uma pessoa aqui muito querida, né? E eu tenho muito orgulho do bairro do Ipiranga. Entre estes filhos estão Antônio Carlos, restaurador de instrumentos de corda, e Sueli Reis, artista plástica. Sempre quando a gente fazia um violão, fazia uma viola igual. Esse negócio nasceu aqui mesmo no Ipiranga, né? Na Rua Vila Bela. Num galpão, inclusive, emprestado lá, um espaçozinho emprestado numa marcenaria. E eu amo morar aqui, amo retratar o meu bairro. Sempre que eu posso, que eu tenho tinta, eu retrato as situações do meu bairro. Adoro morar no Ipiranga. É o meu bairro de coração. De Barracão a Ipiranga, o bairro que está entre os mais antigos da cidade, é o guardião de um tempo que transita. O antigo habita o hoje numa relação de convivência, sempre em busca de uma harmonia social, desejo de todos. O presente adorna o passado numa dança que embala as lembranças e projeta perspectivas. É a tradição mantendo-se atual, mesmo que somente na memória. Eu amo aqui, eu não troco o meu bairro por nenhum outro. Eu amo Ipiranga. De coração. A minha arte exposta na minha parede lá fora conta um pouco do Ipiranga do passado, né? A gente relembrando estações de trem, os antigos mercadinhos, linha do trem e campinhos de futebol, que na época tinha muito por aqui, hoje tem bem menos, já que todos os campinhos, quase todos eles eram terrenos particulares, que agora os donos tomaram posse. Você sabe o que acontece? Aquilo me emociona muito. Porque era a vida do meu pai. Então, depois que meu pai morreu, é difícil para mim ir lá. Nós trabalhamos muito ali. Sabe aquela parte da frente, assim, do clube? Tem um mezanino lindo lá em cima. Como nós conseguimos. De Barracão para Ipiranga, e a história continua, mas em outra oportunidade. De Barracão para Ipiranga, e a história continua, mas em outra oportunidade.